Eu passei por aqui apenas para realmente agradecer toda a mudança que o programa do presente do Mundo dos Espíritos mantém proporcionado e as suas sonhas. Na verdade, acho que nem há palavras para agradecer tanta mudança que elas têm proporcionadas. Uma das coisas que mais impacto teve no meu dia-a-dia é que eu tinha tanta confusão na minha mente, tinha tanto barulho, tanto movimento que isso me limitava, não me permitia estar presente no inconsciente. E ao longo do programa, ao longo das suas sonhas, eu tenho aprendido a lidar com tudo isso e pela primeira vez consigo ter calma, tranquilidade, silêncio no meu ambiente, um espaço enorme que me permite estar presente comigo e com o meu corpo. Uma das coisas curiosas também que teve um grande impacto foi o quanto eu colocava poder nas entidades, o quanto eu tornavas poderosas, o quanto eu achava que a entidade estava relacionada com drama, com trauma. E, na verdade, não tem que ser nada disso. Pode ser, mas não tem que ser. E cada vez mais, comecei a ter mais facilidade a lidar com as entidades, mais facilidade a perceber as entidades. Quando, quando, o que é requerido, quando elas estão por perto, quando não estão, o que fazer, o que não fazer. O fato de eu ter ficado com os passos e sinistos no meu ambiente, permitiu-me ter e perceber as coisas de uma forma completamente diferente, incluindo começar cada vez mais a estar em permissão de receber as entidades, receber-se uma cooperação. Aliás, uma das questões que nós tivemos em que um dos objetivos era permitir que as entidades cooperassem comigo para o meu negócio. Era uma semana que eu criei mais do que um mês inteiro. Então, foi uma semana tão fantástica, foi uma semana tão leve, que realmente eu sou tão grata de todas as entidades que cooperaram comigo nessa semana. Que me permitiram realmente criar aquilo que eu criei de uma forma fantástica. Então, a verdade é que não há palavras mesmo para descrever, porque tem sido muita mudança. E alguma delas, às vezes nós nem sequer, ou eu sequer nem sequer reconheço, porque cada pessoa não avisa. E a gente tem sempre tendência a valorizar mais as coisas, o drama, o trauma. Então, eu sou muito grata de coração por toda esta mudança. E por tudo aquilo ainda que eu mais possa conseguir realmente obter das suções e do programa. Porque, inclusive, uma das coisas tão supérfluas, mas para mim foram tão importantes, o facto de, numa das suções, me permitir, pela primeira vez, sentir a vida do meu corpo. Começar a gostar do meu corpo, gostar de quem eu sou. Então, eu sou muito grata de coração. Todos os seres que têm dado a contribuir comigo, através deste programa, e através de sim, homens. Muito obrigada. Eu vou estar presente no meu dia. Até breve. Eu vou estar presente no meu corpo.